Música Fonte o considera, comandante Penitelli Fraco atuhalo-controlo, banho-membro-sira Relaciona o caso de homicidio e asamalari baukau, nebe desconfia comete o seu membro Polícia Nacional Timor-Leste ou Inicial FC Fórum ONG Timor-Leste considera, contesimento nemoso, tamba incapacidade do seu comando, liu-liu-conaba, controla a arma-sira Diretor Fonctil Daniel Santos Ducarmo, via telefone ATTEN, do IRLOS, comando tenki, bando, unha membro-sira Atau lori arma bau uman, nebe hati tengona, iha lei organiko PNTL nyan, mebe laplika lei ne, bam membro-sira Tamaneita kondena makas, aksu, membro ga okunum PNTL nebe, comete, biolasan dereju manus, liu-si, usa arma estadunyan hakoto emania vida Situasão ni dané continua a acontecer e a instituição PNTL, tuirita nini perspetiva, tamba fraco de controlo, Aksu, comandante sira, ba, elemento sira, nebe merece atu usa arma Sia, sia Entón, aksu, kilatne, laos, laos atu fonarandeit bem a usa, mai be, kilatne, semak bele, ia competencia atu controla, no semak bele, ia competencia atu lori kilatne Sia Entón, a nebe demonstra a instituição ni a capacidade em termos de atuhalo, controle ba armas Kosoi parte selu kita nota kataka ho violassan, ho violassan ga akontesimento ida ne, ne laos Acontece primera bez, mai bené, akontesce, bebê, bebeik, ona Quando o povo de estar comando o controle de armamento, o povo de estar comando não conhecem a importância. Dzymamente a gente que o povo de estar usando o armamento de armamento de estrangeiros, E através do PNT comando ou aplicação da Riga Roja, a partir do PNT com o aplicamento da Riga Roja ou aplicação da Riga Roja, e apenas o PNT com o seu trabalho e proteger a inimigos. A partir do PNT com o seu trabalho, o alternatives do PNT com o seu trabalho. Primeiro, você tem que processar a investigação sobre isso, e depois do resultado da investigação sobre isso, até que você comete o crime, você comete a intenção de atuar na sua carreira, quando você tem que admitir a posição desse membro PND, e depois você comete o processo de lei, você tem que responsabilizar a lei. Caso homicídio e tentativa de homicídio, você tem que matar o Manuel de Correia, e depois do domingo, você morrer a fraga. Caso não aconteça, você tem que se derrubar na sua carreira, mais ou menos se derrubar na sua carreira, você tem que ser convidado na sua carreira e na sua carreira. Caso não se derrubar na sua carreira, mas não se derrubar na sua carreira, mas não se derrubar na sua carreira. Agustinio da Costa, Ferdi Suárez, GmN. Obrigado. Obrigado.